Fala galera, aqui é o Fletch, mais um vídeo para vocês, e pessoal estou aqui com gangsta, lembra no dia que eu falei para vocês, que eu ia fazer o vídeo seguinte, então, é que eu acabei não fazendo algumas coisas, eu esqueci, é que eu deixo de falar que eu não gosto, aí eu não fiz, gravei naquele dia, aí teve os problemas também, aí hoje que eu estou gravando, acho que é sábado, eu estou gravando, e pessoal, nesse vídeo, eu vou mostrar como pegar um avião, um helicóptero, essas coisas, no gangsta 4, vocês vão ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir